Exemplos de remédios que bloqueiam a transformação de T4 em T3, tiroxina em triodotironina, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, geralmente medicamentos usados para hipertensão, usados também para arritmias cardíacas. Olá, sou o Pedro Júnior, naturopata. Você sabia que 20% do seu iodo, do iodo corporal, está na pele? Isso mesmo, 20% do iodo que você ingere, ele está na pele. Por isso, quem tem câncer de pele, ele tem uma predisposição para ter a deficiência de iodo. Deficiência de iodo leva a câncer de pele, porque a pele é um dos órgãos que tem maior concentração de iodo, ou seja, um quinto do iodo que você ingere, ele vai para a pele. O iodo, ele não é somente para a tireoide, não, isso é um mito. Vários órgãos do nosso corpo necessitam de iodo e está comprovado aí cientificamente que a maior parte da população mundial tem deficiência de iodo. Por que é que a suplementação com iodo deve ser feita com iodo e iodeto de potássio? São duas moléculas diferentes. Simplesmente porque alguns órgãos do nosso corpo usam iodeto e outros usam o iodo. A tireoide, as glândulas salivares e a pele usa o iodeto. O estômago, o esôfago e a próstata usa iodo. As mamas usam tanto iodeto quanto iodo. Por isso, não é interessante suplementar somente com iodeto de potássio ou somente com iodo. Tem que suplementar com os dois. É a fórmula de Lugol, a solução de Lugol já vem do jeito certo. A sua tireoide produz um pró-hormônio chamado tiroxina, conhecido como hormônio T4. Geralmente quem tem problema de tireoide toma medicamentos T4. Agora, o que você não sabe é que alguns medicamentos impedem cerca de 50% da transformação do hormônio tiroxina em triodotironina. O triodotironina é usado por todas as células. Nenhuma célula usa a tiroxina. Ela tem que se transformar em triodotironina. Exemplos de remédios que bloqueiam a transformação de T4 em T3. Tiroxina em triodotironina. Beta bloqueadores. Bloqueadores do canal de cálcio. Geralmente medicamentos usados para hipertensão. Usados também para arritmias cardíacas. Anticoncepcional também bloqueia. Estatina para controlar o colesterol também bloqueia cerca de 50% da transformação da tiroxina em triodotironina. Pessoas com cortisol elevado, tanto homens quanto mulheres, também impede a transformação da tiroxina em triodotironina. Por isso, muita gente, principalmente mulher, com problemas tireoidianos. Tomando medicamento e não resolve o problema. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. E nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso. Ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde, usando meios naturais. Atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br